Olha, Diego, nos últimos dias, a gente já veio falando sobre isso, existia uma prioridade máxima no governo brasileiro, que era resgatar esses brasileiros que estavam em Gaza. Era a prioridade número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Enfim, qualquer ruído que atrapalhasse esse resgate estava sendo evitado. Então, qualquer tipo de reação ao embaixador israelense não era para ser declarado. Tanto que a gente não viu nenhum tipo de ato do Itamaraty ou do Palácio Planalto criticando abertamente o embaixador israelense. A gente sabe que ele deixou o governo brasileiro bastante irritado, mas não houve nenhum tipo de declaração do governo brasileiro nesse sentido, justamente para preservar essa situação e, claro, levar a uma liberação dos brasileiros. Como você falou, assim que eles embarcaram, que já estavam voando, nós vimos aí o presidente Lula equiparando esses dois atos. O que, claro, por muito menos, Israel já fez duríssimas críticas, por exemplo, contra a ONU. Vamos lembrar, há duas semanas, António Guterres, secretário-geral da ONU, disse algo muito mais leve do que o presidente Lula disse hoje. O que disse Guterres há duas semanas? Disse o seguinte, olha, o que o Hamas fez é inaceitável, o que o Hamas fez é um ato bárbaro, mas não aconteceu no vácuo. Ou seja, ele estava dizendo, olha, tem uma guerra, ou tem um conflito por terras há 50 anos nessa região. Era isso que ele queria dizer, ele só estava dizendo isso. E qual foi a reação do Israel? O secretário-geral da ONU precisa pedir demissão imediatamente por ter dito essa frase. Eu fico imaginando, eles obviamente não podem demitir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, ouvir uma declaração como essa, obviamente, não vai soar exatamente de uma forma, vamos dizer assim, agradável para os israelenses. A questão é a seguinte, e aí eu acho que não é só uma questão, eu diria, do Brasil. Brasil, nós estamos vendo que a retaliação ou a reação do governo israelense em Gaza, ela implode, basicamente, a sociedade palestina, mas ela implode também o direito humanitário internacional. E aí a pergunta que é colocada hoje aqui na ONU com muita frequência é a seguinte, Diego. Se nada disso for punido, se nada disso for, de alguma forma, respondido pela comunidade internacional, até que ponto nós estamos vendo em Gaza uma chancela a uma violação do direito humanitário internacional e uma chancela para qualquer outro conflito? Porque o que pode acontecer, Diego? Alguém, em algum lugar do mundo, dizer, olha, sim, nós estamos aqui cometendo um crime, mas olha só, quando o Israel cometeu esse crime, apoiado pelo governo americano, o mundo não fez nada. Então, por que fazem contra nós? Ou seja, abre um precedente extremamente perigoso no que se refere à sustentação disso, que muita gente fala, bom, mas o direito humanitário internacional o que é? São as regras da guerra. Será que nós estamos, então, entrando, e essa é a pergunta que todos fazem aqui, será que nós estamos entrando, então, numa era na qual as guerras deixam de ter regras de novo? Essa é uma pergunta que é colocada de uma forma muito clara aqui, pelo menos. Perfeito.